Quer dar um boost no seu time no UFC 24? Compre coins na Food Trading, a loja que garante a sua compra e ter um sistema inteligente anti-ban. Além disso, aqui no site você pode comprar uma conta, pedir pra eles resolverem seus DMEs, ter uma análise de time, ter coach, alguém jogar na sua conta pra subir na Weekend League ou no Rivals e até mesmo fazer trade na sua conta. Pra você que ficou afim, utilize o meu cupom LINKER e tem um super desconto. O link tá aí na descrição. Salve, salve, rapaziada! Linkera na área. Bora lá pra mais um dia de conteúdo, hein? Primeira coisa que eu tenho pra te falar é que hoje temos a 16ª vez do DME aqui de renovação do Melhoria de Advento. Então faça o seu aí. Pô, faltam mais 19 pra gente completar aí os 25. Faça todos os dias. Pra você que não faz a mínima ideia do que é, é um DME que vai contando como objetivo, vou mostrar pra vocês aqui. E você vai ganhando recompensa cada vez que você vai fazendo esse DME, tá? Estamos então na sexta vez. Pra você que quiser acompanhar, basta acompanhar aqui o nosso canal, né? Se inscrever, ativar o sininho e tudo mais. Então fazendo esse DME hoje, eu cumpri aqui a sétima vez, na verdade, né? E aí fazendo hoje, vamos ganhar um Player Pick 1 entre 3 e 83 ou mais. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena guardar pacotes pra esse próximo evento. A minha resposta é que se pá, vale a pena por terem icons. Então a gente tem muito jogador... Olha, foi muito bom isso aqui. A gente tem muito jogador confirmado que vai vir nesse próximo evento. Pô, já deve ter vazado pelo menos uns 20, tá? Entre pais e filhos. São jogadores que têm algum parentesco. Primo, tio, irmão. Vão ser jogadores que vão chegar nesse novo evento. E, pô, tem jogador pra caramba pra chegar amanhã. Então eu tô guardando alguns pacotes aqui com uns de 3 e 84, 4 e 84. Se eu fosse você, eu faria o mesmo, tá? Mas normalmente você não tira nada no evento atual e nem quando vira. Então assim, é apenas uma tentativa de tirar alguma coisa. Mas normalmente não vem nada. Hoje também, rapaziada, a gente teve aqui a renovação do XP de semana. Então está aqui no Temporadas. Temos os objetivos semanais, né? De concluir objetivos diários, jogar partida, vencer, dar assistência, marcar gol. Lá no Moments, listar e comprar também jogadores. E temos que jogar aqui 25 partidas. A gente consegue ampliar aí o nosso XP rumo ao nível 26, né? E só pra falar pra vocês que faltam 13 dias pro final dessa temporada. De DMs hoje, rapaziada, foi um dia interessante, tá? Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês os grandes confrontos. Que a resolução total dos 4 te dá um mega pacote. Então já é um DM legal. Temos Besiktas e Fernembate, que vai te dar um Prime pequeno. Temos Stuttgart e Leverkusen, que vai te dar um variado de jogadores. Bergamo, Coutt e Milan, que vai te dar um Prime pequeno ouro. E Aston Villa e Arsenal, que vai te dar um Prime eleto. Todos esses DMs valem a pena fazer, tá? Esse aqui é o primeiro aqui do Besiktas e Fernembate. E você vai precisar gastar 5k, no mínimo bronze, 14 pontos de química. Por 8 mil, a gente tem o duelo da Bundesliga. Vamos precisar de dois jogadores da liga, no mínimo prata e química 18. Por 6 mil, a gente tem Bergamo e Milan. Vamos precisar de um jogador do Atalanta, né? Que é o Bergamo. E um do Milan, classificação geral, 75, 22 pontos de química. E por 6 mil, a gente tem Aston Villa e Arsenal. Vamos precisar de um do Aston Villa, do um do Arsenal, classificação geral, 76 e 26 pontos de química. Além disso, temos dois novos DMs. Temos aqui o DM do Ben Asser, que esses cartas não upam, tá rapaziada? O Ben Asser está em 74 mil. Por 80 mil coins, essa aqui é a mais barata do momento. É uma classificação geral, 85 com o jogador da Série A em uniforme. Essa cartinha do Ben Asser aparenta ser bem interessante. Além disso, já conta como dois jogadores ali da Série A. Ele joga como volante, como MEI e como MC. Tem o playstyle, o plunge de Kitaka. É um jogador que tem também passe incisivo e pingue de passe. É um cara que tem 4 de skill, que eu particularmente gosto. Se tivesse 4 de perna ruim, seria ainda melhor. Talvez o maior efeito da carta seja ter média para defesa. Se ele fosse alta, alta seria legal. Mas mesmo assim, média para defesa ainda consegue fazer bem um segundo ou um terceiro volante, tá? Ele é magro, tem ali uma boa velocidade. A finalização dele é ok, tendo em vista que é só 73. Ele compensa aqui na força do chute. Tem um bom passe, um bom lançamento e uma boa visão. É um cara que tem uma boa agilidade para o meu campo, tá? A parte de drible dele é bem interessante. Defensivamente também não é ruim. Fisicamente também não, tirando aqui a parte de força. Então para você que fizer esse cara, para mim vale sim a pena de se fazer. Se você jogar com a Série A e precisar de um meu campista, você pode utilizar o Sombra, que ele vai correr muito bem. Ou você pode utilizar ali o Ancora também, que vai melhorar a velocidade, a defesa e o físico. Que é uma cartinha muito boa, por um preço que na minha opinião também está bem bom. Se por acaso esse cara estivesse no mercado, acredito eu que talvez ele custasse até mais do que isso. Então 74 mil por essa cartinha do Benassa, ele é bem interessante. Mais uma vez, os únicos defeitos da carta é ser média para defesa e talvez aqui a parte de finalização e força, tá? Mas é uma cartinha bem legal. E aí a gente teve aqui também uma carta Moments do Adama Traoré, que mal voltou para o jogo e aí já lançou a braba nele. São dois elencos, um da Espanha que vai te dar um Prime Eletro e um do Premier League que vai te dar um Prime Raro variado de jogador. O primeiro elenco da Espanha custa 30 mil, é uma classificação geral 83 com o informe em espanhol. E por 100 mil a gente tem a classificação geral 86, tá? Mas na cartinha do Adama Traoré, quando você olha assim à primeira vista, talvez você não veja nele assim um cara tão legal, mas quem já jogou com Adama Traoré sabe que esse cara tá bugado. E além disso, esse aqui chama a atenção por ter o PlayStyle Plus do foguete. Então, mano, ele já corre demais. Com esse PlayStyle Plus aqui, você simplesmente esquece. Depois na frente, filho, você só chora. A posição base dele é RWB, então ele é um ala. Além disso, ele tem também atacante. Eu acho que de atacante centralizado esse cara não rende, eu vou explicar pra você aí já já. E ele tem ponta direita que se passam as melhores posições. Pra você que jogar numa 5-2-1-2, esse cara fazendo ala, acredito que consiga fazer porque tem uma defesinha e um físico legais. Então esse cara tem 4 skills, 3 de perna ruim, 3 de perna ruim pra mim é sim um defeito. De PlayStyle, eu tenho o Plus do Quick Step, tem Rápido e Flair. É um jogador que tem um 1.78, ele é alto no ataque e baixa na defesa. Então pra você que gosta ali que o ala às vezes volte pra ajudar ou até mesmo ponta, talvez ele não faça isso com uma qualidade tão grande. Na velocidade ele é muito bom, a finalização dele é só 80, mas em compensação a força do chute é 98. O passe curto dele é beleza, o cruzamento é até bom. A agilidade dele não é das melhores do mundo, tá? Ele tem um equilíbrio ok, a reação dele deixa muito a desejar. E a frieza também. A parte de força dele aqui é bem boa, né? O que ajuda lá pra você que às vezes quer usar de ala. E aqui a galera tá indicando algumas cartinhas de química. Gladiador, que vai dar mais finalização e mais defesa. Pra você utilizar ele de ala, talvez, tá? É uma excelente opção sim, porque ele vai chegar muito bem no ataque, vai ganhar mais 2 de finalização e vai defender muito bem. Então pra você que for usar de ala, gladiador. E pra você que for utilizar lá no ataque, né, de ponta, eu utilizaria finalizador, que vai dar mais drible pra ele, né? Mais agilidade, mais equilíbrio, mais drible e mais finalização. E o pessoal também indica aqui o atirador, que vai dar mais chute, vai dar um pouquinho mais de reação e melhora um pouquinho ali também o salto. Porém, acho que eu iria de finalizador pra melhorar um pouquinho ali a parte de agilidade dele, pra quem vai jogar com esse jogador na ponta. No ataque, por que que na minha opinião ele não compensa? Simplesmente pela composure aqui, ó. É um cara que vai chegar na frente do gol e talvez ele não tenha ali aquele cacuete de atacante pra poder matar o jogo. Mas pra você que precisa de um ponta, mano, esse cara aqui vai bem demais. Tanto é que tô pensando em fazer lá pro meu time, mesmo que seja de sub, porque esse jogador deve correr sim um absurdo, tá? Então dessa forma a gente finaliza aqui esse evento que tá rolando agora. Mercadão de hoje aí, ó. A gente vai ver que vai continuar na mesma pegadinha, talvez valorize alguma coisinha ali de informe por causa desse DME. E a gente tem vazado uma nova evolução pra amanhã, por esse motivo o Rashford está aqui extintado, tá? Parece que ele vai entrar no Paraná Uia aí. Então é um cara que possivelmente vai ficar muito bom e também muito apelão. Eu vou ficando por aqui, se inscreve, ativa o sininho. Aquele abraço, tamo junto, tá? É nóis. E eu fui! E eu fui!